E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tint e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como instalar a biblioteca Geopandas no ambiente Anaconda Navigator. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu já havia tentado anteriormente instalar a biblioteca Geopandas, mas eu não obtive sucesso em nenhuma das tentativas. E no final das contas eu acabei encontrando uma solução muito mais simples e rápida de fazer essa instalação. E esse vídeo vai servir de base para o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal, onde eu vou estar ensinando vocês a como gerar essa animação que vocês estão vendo agora na tela, que mostra a disseminação do coronavírus do mês de fevereiro até o mês de abril. Mas sem mais enrolação, bora começar! Como Geopandas depende de outras bibliotecas para funcionar, a gente vai ter que baixar essas outras bibliotecas e depois a gente baixa o Geopandas. As bibliotecas que nós vamos baixar são essas que estão aparecendo aí na tela. Beleza! O site que a gente vai usar para baixar eu vou estar deixando aí na descrição. É esse site aqui, Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages. É um site, é como se fosse um repositório do GitHub e nele você encontra dezenas de bibliotecas do Python que você pode instalar no seu computador. A primeira biblioteca que nós vamos instalar vai ser a biblioteca Descartes. Então eu vou dar um CTRL F para buscar e vou digitar Descartes. Olha lá, ele já achou aqui, é essa daqui. A biblioteca que a gente quer é essa daqui, Descartes. Então a gente clica nela. Deixa eu fechar aqui. E eu já fiz o download aqui. Beleza! A próxima biblioteca vai ser a biblioteca Shapely. Então eu vou dar um CTRL F e vou digitar Shapely. Vou clicar aqui. Shapely. Aí a gente tem essas opções, né? Se você tem um computador de 64 bits, você vai escolher a opção 64 bits. Se você tem um computador de 32, você escolhe de 32. Porém, você tem que ver qual é a versão do seu Python. Por exemplo, aqui a gente tem a versão 3.9, 3.8, 3.7, 3.6. Para vocês saberem qual é a sua versão do Python que está instalado no Anaconda, é só vocês fazerem isso. Vocês vão vir aqui na ferramenta de busca do Windows. Vão digitar Anaconda Prompt. Já apareceu aqui. Aí vocês vão digitar Python. Já apareceu a minha versão aqui. A minha versão do Python, instalada no Anaconda, é a versão 3.8.3. Então eu vou fechar aqui. Então eu vou baixar. Como meu computador é 64 bits, eu vou baixar essa versão aqui do Shapely. A versão com Python 3.8, 64 bits. Então é só clicar e o download vai se iniciar. Download efetuado com sucesso. Agora a próxima que a gente vai baixar é o Pyproj. Pyproj. Beleza. O critério de seleção é o mesmo do anterior. Como a minha versão do Python é 3.8 e o meu computador é 64 bits, então eu vou baixar essa versão aqui que está aparecendo. Só esperar o download terminar. A próxima biblioteca é a biblioteca Fiona. Fiona. Mesmo critério para a gente escolher. Eu vou escolher a 38. A minha é Python 3.8, 64 bits. Baixei a Fiona. Agora eu vou baixar uma que chama a biblioteca GDAL. Geospatial Data Abstraction Library. É a minha versão 3.8, 64 bits. Essa daqui. Download feito. Agora eu vou instalar a principal que é a Geopandas. Geopandas. Aí aqui a gente tem duas versões. Vocês podem escolher qualquer uma das duas. Eu vou escolher essa daqui. A mais antiga, 0.6.2. E o download já está feito. Bom, já baixamos todas as bibliotecas. Agora se a gente vir aqui em Downloads. A nossa pasta de Downloads. Todos os arquivos que a gente baixou vão estar aqui. Aqui, Geopandas, GDAL, Fiona. Então agora a gente vai ter que instalar uma por uma. E para isso a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na ferramenta de busca. Vou digitar Anaconda Prompt. Vou abrir o Anaconda Prompt. Aí eu vou abrir a minha pasta de Downloads pelo terminal. Então eu vou colocar o comando CD Downloads. Beleza, abriu a minha pasta com os Downloads. Agora eu vou instalar uma por uma. Vou começar instalando a biblioteca Descartes. Para isso eu vou fazer o seguinte. PIP, Install, Descartes. Aí eu vou apertar a tecla Tab. Para que eu não precise digitar tudo. E ele já completa para mim. Aí eu vou conferir se é a mesma. Descartes 1.1, Pai 2, Pai 3. Essa daqui é a mesma. Então eu vou dar Enter. Como eu já tenho a biblioteca Descartes instalada no meu computador. Eu tive um erro aqui. Mas vocês vão fazer isso e vai dar certo. No de vocês. Aí é só vocês fazerem a mesma coisa para as demais bibliotecas. A próxima seria a Shapley. Então eu vou colocar PIP, Install, SHP e ele já completa. Shapley 1.7.1. Não tem uma ordem para vocês instalarem as bibliotecas. Então fiquem à vontade para instalar na ordem que vocês bem desejarem. E vocês vão fazendo isso uma por uma até a Geopandas. Então vocês vão colocar PIP, Install, Geo, aperta o Tab, Geopandas 0.6.2, Enter. Beleza. Aí como é que vocês vão saber se funcionou? É simples. Vocês vão digitar aqui no terminal Python. E vocês vão dar o import na biblioteca Geopandas. Vocês vão colocar Import Geopandas. E vão dar Enter. Se não der nenhum erro quer dizer que funcionou. Aí não deu nenhum erro. Então deu certo a nossa instalação. Beleza pessoal? Então como eu disse no começo do vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como gerar essa animação. Utilizando o Geopandas. E a gente se vê lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Valeu!